O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse, um inimigo é que fez isso? E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não. Para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Uai, seu app de vídeos curtos.